Acabou o dinheiro. Quando a gente diz que o Estado brasileiro faliu, não é uma figura de linguagem. Não é exagero. Vamos entrar no sexto ano seguido, gastando mais do que temos. Como consequência, a proposta do orçamento para 2020 prevê o menor nível de investimento público da história. Isso não caiu do céu ou por maldade de alguém. É o resultado da soma das nossas escolhas como sociedade. Quer entender melhor? Então, o programa de hoje é pra você. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livro de Notícias desta sexta-feira, 13 de dezembro de 2019. De segunda a sexta, sempre às oito da manhã, a gente traz pra você os principais destaques do dia pra quem defende a liberdade por inteiro. A cada final de ano, o Congresso realiza a sua votação mais importante, que é o orçamento público. Com muito debate, os deputados e senadores separam quais parcelas do orçamento do ano seguinte vão ser usadas em cada área de política pública do Estado brasileiro. Ah, claro, isso só vale se o governo não fraudar o orçamento, como fez dona Dilma Rousseff. Chamando de pedalada pra amenizar, mas o que aconteceu, o nome correto, é fraude do orçamento. Um grave atentado à democracia que, na prática, passou por cima da principal função do Congresso. Como os petistas gostam sempre de aproveitar o esquecimento das pessoas pra posar de democratas, é importante a gente lembrar isso, porque é muito autoritário. Mas voltando ao foco, na verdade mesmo, o poder atual do Congresso acaba sendo reduzido pela própria lei brasileira. Na prática, eles não podem repartir todo o bolo do orçamento, porque uma grande parte já vem repartida de antes, obrigatoriamente, pelas leis. São as chamadas despesas obrigatórias, que já estão previstas antes, inclusive na própria Constituição. Essas despesas obrigatórias não param de crescer, o que acaba diminuindo, na prática, o poder do Congresso e dificultando ainda mais a briga por cada centavo que resta. Vamos dar uma olhada na composição do orçamento federal entre despesas obrigatórias, que são essas fixas, e as despesas discricionárias, que têm alguma margem de manobra. É assustador, né? 94% do orçamento é congelado nas despesas obrigatórias e apenas 6% do orçamento é passível de manobra e disputa pelo Congresso. Ou seja, nossa tradição de colocar tudo na Constituição foi gerando um aumento cada vez maior das despesas obrigatórias e, com isso, dificultando o ajuste das despesas. A gente vai tratar um pouco mais desse assunto daqui a pouco. Mas, basicamente, como resultado desse processo, a gente vai ter, no ano que vem, veja esse gráfico, o menor nível de investimento público da história, desde que a Secretaria do Tesouro Nacional passou a compilar esses dados, em 2007. A proposta prevê, como você vê, apenas R$ 19 bilhões em investimento público para o ano que vem, o que equivale a 0,3% do PIB. É uma redução de 29% em relação ao que foi previsto no orçamento desse ano, 2019. Isso é consequência direta de escolhas seguidas por anos que, isoladamente, soaram como inofensivas, mas com o acúmulo geram esse rombo enorme. E, assim, a gente vai entrar, veja vocês, no sexto ano seguido das contas no vermelho. A gente preparou esse gráfico com dados do IFE, que é o Instituto Fiscal Independente, o órgão autônomo de acompanhamento das contas públicas brasileiras ligado ao Senado Federal. E a gente juntou a evolução da receita e dos gastos do governo federal desde 1998. Essa área verde mostra o superávit que nós tivemos quando o gasto era menor do que o arrecadado. E essa sobra em verde a gente usava para pagar dívida pública. Até que, em outubro de 2014, há uma inversão causada pelo governo Dilma. As despesas passam a ser maiores do que a receita. E aí é representado por essa área pintada de vermelho. Quando a gente passou a gastar mais do que temos, e estamos nessa situação há seis anos seguidos. Como a gente disse, grande parte desse verdadeiro estrangulamento das contas se deve ao aumento dos custos obrigatórios. Somente a máquina pública nos custa atualmente 70 bilhões de reais. Gasto que foi muito ampliado durante o governo Dilma. E a gente sabe que, infelizmente, não se reverteu em qualidade dos serviços. O judiciário brasileiro, por exemplo, é reconhecidamente um dos mais caros do mundo e presta um dos serviços piores avaliados. Mas o problema é ainda mais amplo. Para você ter uma ideia, nós temos 11 milhões e meio de funcionários públicos no Brasil. Desses, 300 mil estão no Ministério da Educação. E entre esses 300 mil, 100 mil foram contratados durante o governo do PT. Como é quase impossível demitir um funcionário público, esse é o tipo de decisão política irreversível. Na prática, a conta vai ser paga até eles se aposentarem. Isso dá um pouco a dimensão do quanto nós ainda vamos pagar como país por décadas e décadas pela irresponsabilidade das decisões do governo Dilma. E aí, veja como são as coisas. Sem contratar um único funcionário a mais, a folha de pagamento cresce entre 6% e 7% ao ano só com as progressões automáticas de salários do funcionalismo. É gritante essa injustiça, revoltante. E todo o nosso dinheiro acaba sendo sugado para pagar os custos do Estado. Esse ano, para começar a resolver esse problema, a gente teve uma conquista muito importante, que foi a reforma da Previdência. Mas é importante clarecer que a reforma da Previdência não diminuiu em um centavo sequer o que a gente já gasta com Previdência. O que ela fez foi conter o aumento desse gasto para os próximos anos. Veja bem, ela vai conter o aumento, mas o aumento continua existindo. E é uma parcela muito expressiva do nosso orçamento. Para complementar a reforma da Previdência e dar um pouco de equilíbrio nas contas, o governo federal lançou uma série de PECs relacionadas ao Pacto Federativo, tema que a gente já tratou aqui no Livres Notícias. Agora, um outro eixo de ação importante para conseguir esse equilíbrio das contas que o país precisa é a reforma administrativa, que certamente vai ser uma pauta muito importante no ano que vem. A gente vai tratar bastante desse assunto. E a gente já conversou sobre isso em profundidade no Livres Webinar com a economista Ana Carla Abrão. Vamos ver um trecho. Quando a gente pensa em reforma administrativa, vem um monte de coisa na cabeça. Desde a parte de redução do Estado mesmo, privatização, ampliação das parcerias ou transferência de algumas atividades para o setor privado, mudança administrativa no sentido de redução de órgãos, redução de número de ministérios ou de secretarias. Ou seja, reforma administrativa pode ser um monte de coisa. Mas deixa eu qualificar um pouco aqui o que a gente está chamando de reforma administrativa nessa altura. É basicamente cuidar do RH do Estado. Ou seja, qual é o modelo operacional de gestão de pessoas que está implantado no Brasil e o que a gente precisa fazer para melhorar a entrega, a qualidade do serviço público entregue ao cidadão. Então, é isso que a gente está chamando de reforma administrativa. Ou seja, como é que a gente gere esse corpo hoje de 11 milhões e meio de servidores públicos de forma a garantir um serviço público de melhor qualidade, de forma a garantir aumento da produtividade do setor público e, claro, também do ponto de vista de alocação de recursos, uma eficiência maior na alocação desses recursos. Eu até costumo dizer que reforma administrativa não trata de, ah, vamos cortar salário de servidor público, vamos cortar salário, congelar salário, não dar aumento, porque não se trata disso. A gente está falando de uma coisa muito mais profunda, que é mudar estruturalmente o modelo operacional que hoje está presente no Brasil. Bem, se você quiser ver esse Livres Webinar na íntegra, ele está disponível na nossa área do associado. Se você ainda não for um associado, basta se tornar agora mesmo, acessando o nosso site em www.eusoulivres.org barra participio ou clicando no link que a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas por falar em associados do Livres, agora a gente vai para o nosso momento tradicional ver o trabalho que nossos associados, lideranças e mandatários da Bancada da Liberdade têm desempenhado em todo o Brasil. Esse é o Giro Livres. Assim como todos vocês aqui presentes, eu sou um grande defensor da educação. Eu devo tudo o que eu consegui na minha vida por conta da educação. Se não fosse uma educação básica de qualidade, eu não estaria aqui. Eu não poderia representar o interesse de tantas pessoas, o interesse difuso, que infelizmente não conseguem vir aqui às 3h46 da tarde manifestar. Mas que estão lá, estão na sociedade, estão trabalhando, estão correndo atrás e que também querem, e que também querem, e que também querem uma educação melhor. Que também querem que todos tenham direito à igualdade de oportunidades. Daniel Gizé, preservando o tempo de Vossa Excelência. Eu estou acostumado, a gente na Comissão de Educação é vaiado toda semana e faz parte. Agora, é de que o sistema da Previdência, ele é deficitário. O quanto é arrecadado através dos funcionários públicos não bate um terço do quanto é gasto com Previdência. Isso implica que recursos de outras pastas, de outras áreas, acabam tendo que ser alocados na Previdência. A minha defesa da reforma da Previdência é justamente para que a gente tenha mais recursos para a educação. A gente gasta, portanto, duas vezes mais, duas vezes mais com Previdência do que o quanto a gente gasta no orçamento real de educação. A minha defesa é para que a gente consiga gastar cada vez mais com as áreas finas. Deputado, infelizmente, tem condição, a suspensão está suspensa até tiver condição. Está suspensa, a exceção. Esse pagamento de honorários de sucumbência para procuradores do Estado tem dois aspectos. Tem a linha da legalidade e tem a linha da moralidade. A linha da moralidade, não preciso nem dizer o quão imoral é esse pagamento. Não posso considerar normal, nem moral, nem ético, nem correto um procurador do Estado que já recebe altíssimos salários, que já tem todos os seus custos de trabalho pagos pelo Estado, que é contratado justamente para defender o Estado e receber um extra como se fosse advogado privado. A parte da moralidade já nem se debate, mas aqui ainda mais um Estado que não tem condições financeiras, aquela história toda que todo mundo já escutou e que não consegue pagar nem R$ 3.800 para um professor, vai estar pagando R$ 5.000 a mais, R$ 4.800 a mais em média, como foi no mês de setembro para procuradores do Estado. A parte legal disso tudo é a que mais traz brigas e discussões aqui dentro da Assembleia e eu respeito as opiniões diversas, mas eu tenho que trazer aqui o meu posicionamento da parte legal do pagamento de honorários de sucumbência para a Procuradoria-Geral do Estado. O que acontece é o seguinte, muitos dizem, a verba de honorários de sucumbência é privada ou é pública? É privada, é do procurador. Está no Código de Processo Civil, o artigo 85, o parágrafo 19. É devido aos procuradores do Estado o pagamento de honorários nos termos da lei. Aí que está. Nos termos da lei. E a lei no Rio Grande do Sul não existe. E é por isso que nós não podemos pagar honorários de sucumbência para a Procuradoria do Estado, porque a lei simplesmente não existe. Queremos uma Minas Gerais mais justa, não apenas para os vizinhos da rodovia, mas para todos. Queremos uma Minas Gerais mais justa, não apenas para usuários de pedágio, mas de qualquer serviço público. Queremos uma Minas Gerais em que a conta de os privilégios de alguns não seja repassado ao bolso de todos. É por essas razões, senhor presidente, que mesmo reconhecendo as boas intenções do projeto, eu ainda me fio nas palavras de Milton Friedman que dizia que a política pública não deve ser julgada por suas intenções, mas por seus resultados. E o resultado desse projeto é injustiça com 21 milhões de mineiros, à exceção daqueles poucos que poderão dele se beneficiar. Bem, esse foi o Livro de Notícias dessa sexta-feira, 13 de dezembro. 13 de dezembro, a propósito, seria o aniversário de 107 anos de Luiz Gonzaga, rei do Baião, de quem eu sou um fã incondicional. Então, olhando para o céu, manda aqui meus parabéns para o Mestre Lua. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Na próxima semana, a gente vai começar aqui uma série de programas especiais no Livres Notícias com um grande balanço da política e da situação da liberdade no Brasil e no mundo em 2019, já nos aproximando desse final de ano. Como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 da manhã aqui em youtube.com barra livres. E agora também nos agregadores de podcast a gente se encontra. Então, tenha um bom fim de semana e até segunda-feira.